Está no ar mais um Entre Nós, alegria de ter você na nossa companhia a partir de agora. Está tudo bem com vocês? Que bom, que maravilha. A vida é isso, a vida é o hoje. O importante é ser feliz, mas hoje. Esquece o ontem que já foi e amanhã é só Deus sabe. E você sempre poético, né Alex? A vida, o que é a vida? É poesia, é alegria. A poesia é o já. Agora. Então eu elogio você hoje. Obrigada, eu também. Você está maravilhosa. E você também. Seja bem-vinda a estar ao meu lado. Nossa, é uma honra, gente. Chegou. Para mim é uma alegria ter você aqui. Sabe o que eu mais adoro do Alex? Welcome. Benvenuti. É a humildade do Alex. Beijo, Alex. Lindona. Está linda, né? Qual é a cor desse batom mesmo? Nunca decora. Fúxia. Fúxia? Acho que eles não aguentam mais. Eu devia falar sobre fúxia, gente. Vai aprender o que é fúxia, porque até agora eu não entendi. Na realidade, a violeta é a cor da espiritualidade. É verdade. Por falar em espiritualidade, né Alex? Gente, vocês não têm noção. É técnica fundamentada através de habilidades de autoconhecimento, mas que a mulher parece que três coisinhas que ela falou de mim... Já acertou. Acertou e cheio. Eu nem vou sentar lá, senão ela vai falar 20 de mim, menina. Não, mas ela vai falar aquilo que acontece com ela. É um diagnóstico, só que, digamos assim, de forma... Precisa, né? Não, precisa, mas é uma forma quase que... Não digo espiritual, porque tem o toque, ela está vendo, né? Não, isso, isso. Mas tem, acho que tem um pouquinho desse dom, assim. Deve ter, deve ter. Quando eu falei de espiritual, eu quero dizer na evolução, né? Na evolução. Todos nós temos que evoluir e as práticas da autocura, do conhecimento também precisam de evolução, né Alex? Você vai olhar aqui, qual o nome do tratamento? Auriculoterapia. Ai, bonitinha. Eu não ia saber falar nunca. Auriculoterapia. E quem está conosco hoje, Alex? Ela é a responsável pela Escola Rafael Nojier de Auto-Auriculoterapia Clínica. Isso, Auriculoterapia Clínica. Terapia Clínica, vinda ao Brasil. É uma bela de um trabalho, preste atenção, que é super bacana, Larissa Poloni. Isso. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, e vocês? Bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vindinho, Madara. Obrigada. Je vous en prie. Viu, querido? Eu queria falar um pouquinho sobre... Desculpa, só gastei meu francês, acabou agora, viu? Mas me diga uma coisa, em que consiste essa técnica? Bom, a auriculoterapia, ela é uma técnica até relativamente já bem conhecida, né? Quem é que já não viu alguma coisa nas orelhas de alguém por aí? Certo. Um adesivinho, né? E é uma técnica que foi criada por um médico, que é o pai do médico que eu represento, que é o Rafael. Então, ela foi criada pelo Dr. Paul Nojier. E ela consiste em estimular alguns pontos da orelha para conseguir ter um resultado terapêutico. E ela foi criada numa época onde reinava muito a química, né? E não a medicina alternativa. É. Essa parte é bastante interessante, né? Que é o seguinte. O Dr. Paul, ele é um pouco diferenciado, era, né? Infelizmente, ele já é falecido. Porque ele primeiro fez engenharia. Ele se formou em engenharia e a família dele era toda de médicos. Então, em determinado momento da vida, ele resolveu fazer medicina também. Então, quando ele chegou, quando ele terminou de se formar na medicina, a medicina estava pesquisando todas as coisas químicas. Era as moléculas anti-qualquer coisa. Então, estava sendo descoberto antibiótico, anti-inflamatório. Só que, como ele veio da engenharia, ele sabia que existiam razões da física que também influenciavam o nosso corpo. Então, ele era um grande pesquisador e ele tentava analisar essas partes da física para conseguir chegar também num outro resultado. Mas por que o orelha e qual é um trabalho, pelo que eu percebi um pouquinho que você conversou comigo, serve como preventivo, que é a medicina mais importante que todos os brasileiros e o mundo bem informado deveria fazer? E quem não estiver informado, procurar a informação, né? Exatamente. Porque o orelha, né? Dessa prevenção que ela traz em benefício e também qual que é o trabalho de cura em caso de alguma doença. Sim. Então, a orelha, na verdade, ela surgiu, estava até conversando com a Anê, ela surgiu um pouco por acaso. Ele, sendo médico, apareceram numa sequência rápida dois pacientes com uma queimadura na orelha. E, por conta dessa queimadura, ele achou estranho, né? Ele perguntou e o paciente falou, ah, não, isso aqui foi para tratar a minha dor ciática. Na época, o Dr. Pong já sabia que não existia uma relação direta da orelha com a dor ciática. Não existia uma ligação neurológica e não existia uma relação nem da medicina chinesa, porque ele era formado em medicina chinesa. Então, ele começou a pesquisar. Resumidamente, que a história é um pouco longa, ele começou a testar esse ponto e ele viu que ele só servia para melhorar dores de... dor lombar, dor que provoca a dor ciática. Então, ele começou a analisar se é que não existia uma somatotopia na orelha. O que é somatotopia? É uma representatividade, assim como tem no cérebro, de partes do nosso corpo, se não existia na orelha. E, logicamente, com a evolução da pesquisa dele, ele observou que a orelha, ela é uma interface entre o cérebro e o corpo. Então, existe na orelha pontos que vai conseguir fazer uma reconexão entre informações cerebrais e físicas. E é isso que a orelha vai trabalhar. E aí permite uma prevenção. Com certeza. Você consegue acusar, através dessa análise, através da orelha, se a pessoa tem algum tipo de problema no órgão, alguma deficiência física, ou qualquer coisa, ou até mental? Até mental, no sentido de depressões, no sentido de síndromes do pânico, de doenças psiquiátricas, ou até mesmo para pessoas que estão estressadas e coisas assim. Larissa, conta para a gente quais são os benefícios que a auriculoterapia traz para o indivíduo. Então, ela, como o Alex bem ressaltou, ela pode ser utilizada como uma técnica preventiva para trabalhar todos os aspectos da pessoa, orgânicos e até mesmo emocionais ou psicoemocionais. E já tem algumas comprovações. Lá na França, a pesquisa na auriculoterapia passou por um crivo, que chama-se inserme, que é como se fosse, para explicar, é como se fosse uma análise bem precisa, se as pesquisas que já foram feitas são realmente comprobatórias. E eles conseguiram comprovar que a auriculoterapia é eficiente para dores, principalmente pré-operatórias, e para ansiedade. Isso foi crivado pela ciência. O Brasil vai colocar o orelha em pauta. O Brasil vai colocar o orelha em pauta já. Tá, manda esse orelha para conserto, gente. Ela contou para mim nos bastidores que a Organização Mundial de Saúde já reconhece a auriculoterapia como medicina, não é isso? Isso, como uma terapia para resultados eficientes. Ela também é bastante eficiente para vícios. Existe, inclusive, um protocolo que é bastante difundido para parar de fumar. Então, ela é bastante eficiente para esse tipo de situação também. Eu quero parar com os charutos. Também, pode fazer. Eu quero parar de comer doce. Você é sem vergonhista. Essa parte também. Eu sou viciado, charuto, bebida, doce. Por que o seu não é sem vergonhista e o meu tem que ser porque é doce, gente? Porque você é bonita, é bela, você não pode comer doce. Olha só isso. Mulher fina não come doce. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Trata-se bullying na auriculoterapia? A auriculoterapia? É. Porque aqui é um bullying. Não, mas o resultado do bullying traga. Toda essa elegância para quem come doce, de onde vem isso? Sem açúcar, claro. Claro, também. Você tem que procurar uma pâtisserie para você comer doce francês. Porque o doce francês não tem adição de açúcar para justamente elevar o tom dos ingredientes. Mas voltando, o Rafael Nogier, que foi o fundador, hoje o Paul Nogier. Hoje, não, o contrário. O contrário, né? O fundador foi o Paul e hoje o Rafael, que é o filho. O Rafael hoje dá continuidade a esse processo que já vem difundido lá na França. E você trouxe a marca dessa técnica para o Brasil para justamente aplicar esse curso para quem quer aprender. Isso. Hoje, nós somos os únicos no Brasil que representa o curso oficial do doutor Rafael Nogier. Ok. É o que dá o credenciamento para a pessoa. Exatamente. Ou seja, essa técnica é a auriculoterapia. A auriculoterapia, para você ter o certificado do Paul Nogier, tem que fazer através da sua escola. Isso. E quais são os requisitos principais para quem está nos assistindo e quer fazer o curso, Larissa? Isso. Então, o que acontece? A técnica é toda baseada em princípios neurofisiológicos. Então, o doutor Rafael Nogier recomenda que sejam profissionais graduados na área da saúde que façam o curso. Então, qualquer pessoa que tenha um diploma universitário na área da saúde pode fazer o curso. Ou seja, enfermeiro. Enfermeiro, médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, professor de educação física. Todo mundo que é ligado à área de saúde. Todos que estão ligados na área da saúde. Que fantástico. E isso tem trazido... Vamos falar um pouquinho dos benefícios também que traz para quem faz o curso, né? Para ingressar no mercado de trabalho como uma opção a mais para ganhar dinheiro. É isso? Eu acho assim, a auriculoterapia é uma técnica complementar excelente. Primeiro, pela rapidez. Ela não atrapalha nenhum outro tratamento que a pessoa já esteja fazendo. Ou, no caso do profissional, ela pode ser agregada em qualquer técnica. Larissa, quem estiver nos assistindo, tiver interesse de fazer o curso, quais os meios que levam até você? Ótimo. A gente tem o site, que é www.escolanojier.com.br. Nós temos o mesmo nome, né? Escola Rafael Nojier com PH, no Facebook. Está aparecendo aqui na tela. Ah, legal. Tem um celular, que é 11 971 30 65 76. E tem um e-mail, que é o contato, arroba, escolanogier.com.br. Ou seja, contato que não falta, oportunidade que não falta para você, profissional da saúde, que tenha a formação superior. E habilidade de lidar com o ser humano. É, e também se aprende, né? Porque todas essas profissões têm que ter habilidade. Tem que ter habilidade. Para você aprender e para você fazer uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais, elevando o seu conhecimento e também entregando o amor através da orientação, da prevenção e também da cura através desse tratamento chamado... Auricoterapia. É por isso que você está aqui, minha querida, para me ajudar. Obrigado, viu? É um pelo outro. Inclusive, minha amada amiga, vai ter curso agora em setembro, uma grande oportunidade para as pessoas de Sorocaba e região, até porque a escola, ela está atuando aqui na cidade de São Paulo, em Curitiba, brevemente no Rio de Janeiro. E eu fiquei sabendo que você adotou Sorocaba, né? Não foi à toa, porque tem parentes que moram aqui. Eu sou daqui. Familiar de Sérgio Sorocaba? Sou daqui. Ai, que legal, que orgulho de você. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, porque normalmente um curso como esse começa pelas capitais, né? É verdade. Então, esse curso de setembro, Alex, é um curso bem especial, é um curso de posturologia, que vai vir um dos professores franceses da, que é o Dr. Michel Marrinhant. Então, ele realmente é uma ótima oportunidade. Muito obrigado, parabéns, tá linda! Obrigada, né? Leveza para o nosso ambiente hoje, né? Com certeza, o azul, né? Muito obrigada! E agora tem Cinema Decode com o Alex.